Eu já vi muitas elvas na vida, mas você é a minha favorita. Eu gostei, você é ótima. Aí, você! Eu quero que você seja a minha escrava. O que é que você pensa que está fazendo? Eu vou deixar bem claro. Você não vai encostar um dedo na minha mulher! Ela nem notou o que é que o nosso amigo disse. Só quando o Xerat lhe diz, é que ela cai na realidade. Vejam só. Mas olha só. Você nem tente encostar na minha mulher, não foi? Nem todo mundo consegue dizer isso. Esse aí é o meu rei. Mas, Xerat! Tava dando pra escutar tudo, né? Xerat, que eu fiquei muito feliz com a escolha de palavras do mestre, mas... O que foi que eu disse? Ganha, filho! É você, mestre! É que eu... Ai, filho! O que é que é isso aí? Ah, ela vai ficar bem. Parece que as outras também estão chegando. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não tenham gostado, coloquem não gosto. Ou se gostaram, coloquem gosto para saber a vossa opinião. Ou então mesmo podem escrever aí embaixo, nos comentários, a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim e até um próximo vídeo. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho